Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, se puder deixar o like aqui, o joinha, você está procurando algum conteúdo do Warframe aqui, acho um canal bacaninha, o canal tem vídeo todo dia, tem um sininho ali, aperta o sininho, serve no canal, e vamos mostrar uma coisa interessante, eu vou fazer uma dica hoje, aqui a gente está em uma série, se é para iniciantes, mas para intermediários, é o Babyframe do capítulo 55, Eu quero mostrar para vocês como farmar itens com mais facilidade, o que a gente tem de novidade, entrou agora, saiu do Vault, o que seria o Vault? Você tem alguns personagens primes, digamos que ele fique guardado um certo tempo, que se chama assim Vault, e quando ele sai do Vault, ele vem novamente, certo? Então ele fica por um período de um mês, dois meses, e assim, eu vou mostrar aqui uma técnica, uma técnica de como se farmar, aqui a gente vai formar a Trinity, e a Nova, eu vim aqui, a Trinity Prime, e aqui temos a Nova, a Nova é uma das minhas prediletas, Nossa, viu? Nova, vamos querer a Nova, aqui ó, Nova Prime, aqui ó, coleção Nova Atômica, eu tenho uma Nova Atômica na outra conta, e eu acho Nova nos personagens muito legal, tá? Seguinte, vamos pegar o seguinte, primeira coisa que você tem de saber, né, o personagem, ele veio, olha que legal, olha, pacote da, não, até deu conta isso aqui, aqui ó, nessa maquininha aqui, olha lá, olha lá, faz três dias, certo? A Trinity Prime e a Nova Prime estão de volta, certo? O que você tem que fazer? Primeiro você tem que saber aonde estão as relíquias, como que você consegue esse personagem? Você tem que farmar a relíquia, tá? Da relíquia você vai extrair partes do Warframe, tá? Então, primeira dica, você tem que saber assim, qual é a relíquia, você vai vir aqui ó, nessa maquina, certo? Olha essa maquina aqui ó, codex, certo? Lembra, Trinity e a Nova voltaram pro Vault, certo? Você vai vir aqui ó, universo, tá vendo aqui em cima, ó, relíquias e arcanes, lembra? Relíquias e arcanes, clica aqui, tá? E você vai escrever aqui, vai escrever Nova, ó, Nova, certo? Se aparecer escuro, aqui você não tem a relíquia, e aqui já apareceu a relíquia, certo? Agora é o seguinte, tem a Nova, ó, a Nova, e vamos colocar Trinity, olha que legal, ó, Trinity, tá vendo? Tanto a Nova quanto a Trinity, estão no mesmo as relíquias, elas estão na Elite, estão na Meso, estão na Neo e estão na Axis, certo? Como você sabe aonde dropar? Vamos pegar aqui ó, Relíquia Elite, Relíquia Elite, eu tô bem aqui em cima do negócio, ó gente, ó, tô vendo aqui em cima, ó, ó, aqui tá bem aqui embaixo, ó, embaixo de mim. Aqui vai ser o seguinte ó, Caçada, tá vendo? Caçada Sets, tá? Eu vou narrar pra vocês ó, ela dropa aqui ó, ela dropa em Anne, deixa eu escurecer, eu vou só dessa vez, escurecer o meu, minha webcam, mais fácil. Pronto, tá aqui ó, tá? O que ela dropa? Ela dropa em Caçadas, tá vendo aqui ó, opa, pera aqui ó, Caçadas em Insetos, tá vendo? Caçadas em Obivare, certo? E aqui, ela dropa onde mais? Em Void, né? Void é uma defesa, tá? E tem outros lugares. E aqui você dropa o que? O drop comum dela, gente, você tem aqui ó, tá vendo? É um drop prata, opa, desculpa, o bronze é o Nova, Neurovisor, e o prata é a Trinity, tá vendo? Tá? Só que você percebe que tem Caçadas Setos e, 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 e lá em Fortuna, o Setos é na Terra e Orbe Vales é em Fortuna, que fica lá em, em, em Júpiter, Júpiterão. Nossa, esqueci o palito, mas eu te mostro pra vocês daqui a pouquinho. Bom, vou voltar aqui um pouquinho pra minha webcam, pra vocês não sentirem saudade. Bom, seguinte, agora vou mostrar a outra. Vamos pra Meso, mesma coisa, vou tirar minha webcam aqui, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Também, ó, tá vendo aqui ó, drop em Anne, tá vendo aqui ó, e também lá em Cetos e Fortuna, beleza? Vamos voltar pra outra Relíquia aqui, ó, sair aqui de novo. Vamos para a Nell. Nell também tá a mesma coisa, gente, ó. A Nell também tá dropando lá em Cetos e também em Fortuna, tá vendo? E Anne também, tá? E, por último, vamos aqui mostrar a Axe, tá? Também em Cetos, tá vendo? Tá bem lá em Cetos e em Fortuna, tá vendo? Só que aqui ó, já essa aqui ó, ela já tá em Marduk, tá vendo? Tá um pouco mais difícil. O que acontece? Cada personagem, gente, lembre, Isso com relação a Trent é nova, tá, gente? Se você pegar, vamos pegar um outro personagem pra você ver, né, aqui ó, só pra ter uma ideia. Em vez de eu colocar Trent, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, mesa. Mesa, tá, mesa, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Ó, olha só, olha a quantidade de lugar que dropa, tá vendo? Deixa eu tirar, vou tirar um pouquinho o meu monitor de novo, minha tela. Tá vendo aqui, ó? Vocês podem ver que ela dropa em outros lugares, tá vendo? Aqui a mesa tá em uma outra parte, ó, mesa, né? Então, vocês tem o que? Da mesa, ó, vem o neurovisor da Ivara, vem o chassis da mesa, tá? Beleza? Então, cada personagem, você vai ter que clicar aqui e olhar, tá? E eu vou mostrar aqui assim, ó, o que eu fiz? Eu vou mostrar o que eu fiz. A gente tá jogando aqui, mais ou menos, com esse grupo que eu montei aqui, com os meus amigos. Então, aqui é, mais ou menos, já há seis horas fazendo isso, tá, gente? Ó, vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. Nova. Tá vendo? Essa aqui é a nova Prime, tá vendo? A nova, ó. Já tem aqui, ó, tá vendo? O chassis dela, o sistema e o neurovisor. Então, você precisa de quatro partes pra formar um personagem, beleza? Tá? E aqui a Trinity é a mesma coisa, ó. Trinity. Tá? Ó, aqui, ó. Trinity Prime, tá vendo? Tá um pouquinho diferente, ó. A Trinity Prime tá aqui. O neurovisor dela, Prime, tá vendo? O chassis Prime e o sistema Prime, beleza? É que ela tá misturando com a outra Trinity, tá? Que eu também tô fazendo, tá? Aonde você vai fazer isso aqui, gente? Aonde você vai conseguir essa relíquia? É o seguinte. Você vai ter que vir aqui, ó. Eu vou só sair do esquadrão aqui, ó. Já rapidinho, já sai do esquadrão aqui, ó. É o seguinte. Você vai vir aqui, gente, ó. Você vai vir aqui. Lembra? Onde você dropa? Na Terra e em Vênus. Tá? É Vênus ali, ó. Na Terra, tá? Ó, vamos lá em Fortuna pra vocês verem, pra vocês entenderem, só pra não ficar um pedacinho do vídeo sem nada. Lembre, tanto em insetos, que é aqui na Terra, quanto em Orbivales, que é lá em Vênus, que é em Fortuna, você tem a chance de dropar. E é muito mais fácil dropar assim, do que fazer Anne. Por quê? Vamos lá. Esque. Viagem rápida. E voando com os. Tá vendo aqui embaixo, ó. Caçadas. Certo? Olha só. O que a gente tem aqui, ó. Nessa missão mais fraca, não dropa nada do que a gente quer. Essa aqui, ó. Já dropa. Tá vendo ali, ó. Relíquia Elite K4. Show. Tá? Aqui dropa o quê? Ali relíquia mesmo, D5. Show. Aqui. Relíquia N12. Tá vendo? E aqui, Axe S7. Vocês viram que tá... Vamos mostrar uma coisinha pra vocês. Espera aqui, ó. Vamos pegar essa mais simples aqui. Essa simples aqui, ó. Você vai perceber, ó. Também que tem o 3, tem 2. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Desculpa, 4. Tá vendo? Esse aqui já tem aqui, ó. Olha lá. 5 negocinhos embaixo. Aqui, ó. Tem menos. Tá vendo? O que acontece? É uma missão que você tem que fazer 4 objetivos. Tá? Cada objetivo desse tem um drop. Peça bem atenção nisso aí, gente. Então, você pode vir aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Que essa aqui é uma... Essa aqui pode vir a mesa do D4. Você pode conseguir aqui, ó. São 3 missõezinhas. Você pode conseguir 3 relíquias. Ou pode vir também Endo. Pode vir a Gara. Essas coisas, tá? Só que o mais importante, gente. A missão... Ela vai ter tipo um bônus. Ela vai ter tipo... Mate o inimigo sem causar dano em ninguém. Você mata. Então, presta atenção nesse bônus. O bônus... Você tem a chance de ter o quarto... No caso, é essa aqui. Vai ter um drop adicional. Então, aqui eu posso ter a chance de pegar mais relíquias. Ou mais itens, tá? Então... Aí que vai, tá? E aqui... Essas missões aqui estão em setos. Ou pode ter esse mesmo lance de missões também lá em fortuna. Deixa eu ir lá em fortuna, vai. Eu sei que vai ficar um pouquinho... Deu sair daqui de setos. Pra vocês entenderem que fortuna também tem a mesma coisa, tá? E aí você aproveita, gente. E vai upar o sindicato. Opa, já ganhei algumas coisas. Chance de cair recurso. Ó, tô com 32 dias. Ó, 32 dias nessa continha baby aqui, tá, gente? Vamos lá. Agora vamos lá em fortuna. Tá? E... Vamos aqui, ó. Vênus. Fortuna. Vamos lá no ocupado. E aí eu vou ensinar pra vocês... Sim, vocês estão entendendo agora... Como faz pra adquirir as relíquias, tá, gente? Então o que você faz? Chama um grupo. Mais três amigos. O que vai acontecer? Você fazendo em grupo... Então... Tipo assim, eu consegui a relíquia, certo? Então os outros três amigos também vão conseguir a mesma relíquia. Você vem aqui, monta uma pedrezinha. Ó lá. Essa é a viagem rápida. Vamos lá pro Eudico, tá? Caçadinha. Tá vendo? Mesma coisa, gente. Aqui, ó. Lich. 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 K4. Aqui temos o quê? Mesmo D5, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. O drop aqui, ó. Relíquia, anel, M12. E aqui pro último, lá, Axis S7. Você vai dando com os amigos... Digamos que eu tô sozinho, certo? Eu dropei uma relíquia. Se você estiver com três amigos, a gente dropa também a mesma relíquia. E aí a gente monta uma ptzinha, entendeu? Agora eu vou voltar lá no meu canal do Discord e vou tá chamando o pessoal, beleza? Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou desmultar lá o Discord. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Nossa, peraí. Tá aqui. Desmultar. Opa. Alô, pessoal. Voltei aqui, ó. Eu saí da pt ali, que eu mostrei pro pessoal a unifarmar a relíquia, né? E como a gente fez junto, eu gosto de falar pro pessoal, o que a gente faz? Chama os amigos, né? Porque aí você vai tá farmando com quatro, com três amigos. Pra que todo mundo tenha a mesma relíquia. Aí eu vou mostrar pra eles como dropar, né? Fazer um drop. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pessoal aqui, ó. Tá vendo? Descer o jogo apenas convite, né? Aí tem aqui, vou chamar, ó. Vou chamar aqui primeiro, vou chamar... O... Prime. Tá aí, Prime? Opa, tô. Tô chamando o Prime. Vou chamar aqui... O... Patrick? Patrick Bitschotorovics? É o nome do Patrick Bitschotorovics? E temos aqui o... X, 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 Shadow X, 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 aí. Pronto. Ó, é o seguinte, o que a gente fez? Eu mostrei pro pessoal que a gente farmou as relíquias, né? A gente foi mostrar as farmadas relíquias. A gente já tem a 3, a gente já tem já... A gente prova, a gente pode tanto vender elas e transformar isso em platina, como também... Fazer isso virar um personagem. Falta o Patrick entrar, Patrick. O que você pode fazer, gente? Vamos lá, vou mostrar pra eles de novo aqui, ó. Vamos pegar aqui uma relíquia... Ah, show aí a missão que tem rápida, pra o vídeo não ficar tão longo. A gente fez sobrevivência aquela hora, né? Foi, foi, foi sobrevivência. Sobrevivência. Ó, temos extermínio mesmo... Ah, vamos colocar uma mesa, ó. Que tem extermínio aqui, tá? Extermínio, né? É. Agora deixa eu só mostrar pro pessoal aqui, ó. Que a gente tem, ó. Na relíquia, né? Ó, vou clicar aqui na minha maquininha aqui. Você vê aqui, vamos colocar nova. Né? Na nova, tá vendo? Ó, vamos lá. Nova, mesos, né? Certo? O que a gente tem aqui, gente, ó? Da nova, a gente tem um BP. Certo? O que a gente pode fazer? O BP aqui, ele tem a chance, ele é um pouco mais difícil de vir. Certo? Mas, o que a gente vai fazer? Se eu pegar uma relíquia sem, sem, ela tá upada, tá vendo? Ó, a minha chance é menor. Pra ver que essa barra de bronze é maior. E essa é menor. Se eu upar aqui, ó. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se eu clicar aqui, ó. Pode perceber agora o que aconteceu, ó. A barra de vinho bronze é um pouquinho menor. E a chance de vir a relíquia, o que eu quero, né? Que seria a nova, o diagrama tá melhor. É a seguinte, o que eu vou pedir? Vou pedir pra todo mundo aqui, ó. Você tá com certeza aí, todo mundo tem Meso D5, né, o pessoal? Deixar todas elas radiante. Uma só, uma só radiante. Ó, eu vou deixar, agora eu vou deixar radiante. O que eu fiz, gente? Se eu, se eu fizesse aqui o drop, se eu fizesse a 30 no Eurovisor, todo mundo iria colocar a Meso D5 sem ser radiante, tá? Só uma Meso normal, tá? Se eu quero esse BP... Se eu quero a Dual Camas, né? Então, se eu quiser a Dual Camas, lógico, eu vou pegar e deixar tudo radiante. Se eu quiser essa aqui, a nova Prime Diagrama, eu poderia só deixar com 50 traços de Void, tá? O que eu vou fazer aqui agora, ó? Todo mundo tá com radiante aí, tá, né? Tá, eu vou trocar o personagem aqui, ó. Vou trocar em Convolt. Pra ir mais rápido ali. Se eu sair aqui... Bom, aí eu vou chamar a Missão, né? Aí como eu combinei... Como a gente farmou todo mundo a mesma Relíquia, então eu sei que todo mundo tem a Relíquia, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Extermínio Meso, tá? E posso vir aqui e colocar Nova, ou Saber de Cor, Nova. Nova, tá vendo? E vou poder 5. E vou equipar na Missão, e sim. No caso aqui, eu vou apertar o S, aqui, ó. Você vai perceber, ó. Que agora eles vão começar a colocar a mesma Relíquia. Tanto o Prime, tanto o Xxx Shadow, e o Patrick Skubotrokotowicz. Patrick Skubotrokotowicz. Patrick Skubotrokotowicz. Esse é o nome móvel. Fala aí, tá muda agora, Patrick? Tá com vergonha? Hã? Patrick Skubotrokotowicz. O Patrick tá tímido, pô. Patrick Skubotrokotowicz. Vamos lá. Tá tudo mundo com a mesma Relíquia aqui em cima, mas já vendeu, ó. Olha lá. Meso D5 Radiante, mesmo D5 Radiante, os quatro. Então a chance de vir é melhor. O que a gente fez? A gente demorou mais tempo pra farmar as Relíquias, né? Do que ir pra pegar o personagem. A gente pegou rapidinho, né? Bem que estamos aqui algumas horas, né? A gente tá aqui desde lá. Agora tomamos oito horas fazendo isso, né? Exatamente. Mas a gente pegou o quê? Pegamos a nova, pegamos várias partes já da nova, né? Pegamos o Tati da nova, vocês não lembram que é dourado ou droga. É. A gente queria o bronze e veio três ou quatro vezes dourado. Que é incrível. A gente tá com muita sorte. Ó, peraí. Cadê o... Ó, detalhe, né gente? Não esquece de pegar os reagentes, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó. 3 barra 10. Ó. E é o que vai fazer a Relíquia ser aberta, né? Ficou alguém pra trás aqui? Eu acho que não. Não, não. Ah, tá aqui, ó. Nossa, eu fiz isso. Eu pulei o negócio ali e fui pra... Olha ali, ó. Vai, cadê o... Ah, aqui, ó. E é a maneira boa de farmar platina, ou se você quiser personagem, né? Aí cada um tem uma, tipo, uma ideia. Tipo, se você vai fazer o que com os seus... Que agente, com sua... Que agente não, com seu farm, o Shadow. Eu mesmo vou montar pra mim, vou ficar com ele. Ah, e você, Patrick, e quanto é o Tati do Vict? Eu vou vender. Vender? Platina. É. Aí como eu... Um precisa de platina, outro não. Então, vai... E amanhã a gente vai farmar mais. Pra ficar rico. Né? Sim. Nossa, esse aqui eu tô com o Helios aqui, pra estar escraindo as minhas... Essas bagaças aqui tudo, velho. Aí. Pegamos o reagente agora só. Matar mais uns bichinhos aí. E aqui é o Baby Frame 55, viu, Patrick? 55. Já tá 55, Dan? Já. E sei lá. Longo caminho percorrido. Caramba, tem horas aí, viu. Pontinha nova. 38 dias de login. E eu vou pegar minha... Foi? Tá mostrando que não são primeiros são bons, né? É, nessa conta aqui eu só vou jogar com a frame normal. Nenhum vai ser prime. Não, agora voltou pra cá. Olha o gato aí. O Prime tem um gato, que fica trocando ideia com ele. Fica discutindo a relação. Tá quietinho o gato aí, Prime? Eu não sei se ela tá vacinada não, né? Não sei se ela tá vacinada não, né? É, deixa vacinada a bichinha. Vem lá. Vamos lá. Tá tranquilo quietinho, silêncio. Ó, quando não tô gravando o vídeo, gente. Você não tem ideia que o pessoal fala. Agora tá gravando o vídeo. Tá, tipo... Ó, é o Stalker? É, o Stalker veio pra cima de mim aqui, velho. Concentração aqui, pô. É, é certo. Tá todo mundo quietinho. Ó, o Prime também tá um pouquinho quietinho também. O que? Eu? O Prime. O Prime, é. Pera que tem um Stalker pra te matar. Cadê o... Vamos colocar aqui, ó. É, ele tá piscando. É, ele... É, ele... É, ele... É, ele... Vira o Teno, gente. Pra não morrer, ó. E aí, mano. Aqui, ó. Ai, que problema. Ai, ai, ai. Vira o Teno. Ó lá. Ó, que bacana. É, que dura. Motores. 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 Tem que... É uma arma, né? É, uma partida da nave. Parte da nave, né? É, é. Parte da nave. É uma parte de uma nave. É uma parte de uma nave. Pode vender também, dar as patinas legais também. Tem necessidade da... Quase 40 pratinhos, não sei se não me engano. Eu acho que isso mudou, ter tiramento de caí na um metro do Stalker. É, era abrindo o baúzinho e tal, né? É... Agora deu uma... Vamos lá, vamos ver o vai vir aqui, ó. O bom, gente, é o drop final. Você tem a chance, né? Bem maior do que fazer sozinho. Ou abrir relíquia com cara aleatório, entendeu? Fazer dessa maneira. Eu não recomendo dar uma sozinha A chance é muito pequena Olha só o que veio Trinid, Trinid e Trinid A gente colocou o Radiante, então a ideia era que viesse o que? Vou pegar Trinid aqui Mas eu vou pegar o Vasco, né? Porque eu já tenho 3 Neuromuseu daqui Eu tenho 2 Eu também tenho 2 E vem a parte dessa cimitária, tá vendo? Que nave que é essa daqui? É da... Essa arma é da nova Não, essa é a parte de cimitária Deixa eu dar uma olhadinha com o que eu tenho dela aqui É o motor da nave vizinha, né? Eu acho que é o que eu precisava Precisava? É, eu acho que é isso que eu precisava Vamos ver lá, cimitária Porque a vizinha tem o login ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha, cimitária É isso que ela vai normal Login sem pega O que a gente recebeu foi o... Cimitários Cimitários Também sabia que o que eu recebi aqui é cimitários 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 Ah, eu só tenho essa parte só É, eu da vida Não é? Não estava de danado aqui Olha aí, gente Como eu posso finalizar aqui, ó Viu Trinity, né? Na entanto a gente conseguiu o que? O Neurovisor Então você vai fazer de certa maneira Farmando o... Lá insetos e fortuna como tem para o pessoal Chama um grupinho, tá? E vocês vão ser felizes aí Platina e personagem Prime Tudo Prime Tudo Prime Bom, pessoal, obrigado pela ajuda aqui Dá um salve o Prime Até mais Só isso? Vixe papo Fica quieto Fica quieto Fica quieto O Patrick também que ajudou O Patrick Bisco no Turcobix Ah, ok E o XXX Shadow no XXXX É isso Salve aí, galera Falou, pessoal Até mais Deixa o likezinho aí Falou, pessoal Até mais